Entrou já com a temporada em andamento para o lugar do Colipa, ganhou as duas primeiras partidas e acabou por tropeçar pela primeira vez na 2ª Liga como treinador do Marítimo diante do Penafiel nos Barreiros com empate a zero. Inicia a partida, a chuva, o frio, o Ricardo Ribeiro, viva, bom dia, afastaram certamente muito público, mas destaca aqui para o Marítimo que continua ainda assim relativamente bem acompanhado esta manhã aqui em Penafiel. China, cava espaço para o corredor esquerdo, é para a cabeça de Boracov. Criou um susto a Manuel Baldeiro. Há 5 elementos da equipa da casa no interior da grande área, faz mesmo ali o canto curto para Firmino, atrasado agora para João Silva, cruzamento, Gabriel Barbosa, que grande intervenção. É, e estão ali animados os adeptos do Marítimo com mais uma investida da equipa madeirense, canto à esquerda para o Marítimo. Estava em posição regular, porque havia um jogador do Penafiel ainda a regular e agora penalti. Assinalado penalti a favor do Marítimo, alegadamente por puxão de récola René Santos com muitos protestos dos jogadores do Penafiel. Já fazemos nós a revisão, Paulo Riffa, e ficamos com dúvidas. É sempre a questão da intensidade, mas pronto, a decisão do Arcos está tomada e vamos assistir ao penalti. Vamos ao lance, ele era especialista, Manuel Baldeiro pela frente. Segue Euler, parte para a bola, tenta o brasileiro chegar a mais um golo da marca de penalti, atira! Que tranquilidade, que classe, que sangue frio. Euler, é de se lhe tirar o chapéu, bate Manuel Baldeiro. O oitavo golo também de penalti do Marítimo neste campeonato, muito bem batido. O penalti por Euler é de facto um especialista, é um jogador de outro patamar, veio para o Marítimo dos Chaves, primeira parte, isso tem sido visível, as dificuldades do Penafiel sair, mas a equipa de Penafiel, atenção, criou já perigo junto da baliza de Samu, fora o golo, a melhor oportunidade da equipa da casa. Vai tentar agora criar a segunda, bom remate de récola, uma tentativa meritória, mas por cima da baliza de Samu. Só falhou o jogo em Viseu frente ao Académico, devido à doença, de resto sempre utilizado por Hélder Cristóvão, é um central, mas que consegue dominar muito bem a sua agressividade, e vê poucos amarelos, daí também o facto de não ter ainda cumprido o jogo de castigo por acumulação de amarelos. René Santos foi ali julgar à foca, devido ao estado relevado, sai, mal Samu, e depois Succar tinha tudo para fazer o golo, o que pensou Samu neste lance para sair desta forma. Mas pede uma bola seca a Firmino, vai tentar também ele fazer um ensaio para a grande área do Marítimo, não. É um lançamento curto para Miguel Maga, Gabriel Barbosa atira o poste, que grande oportunidade para a Fiel, insiste ainda a Firmino, está perigosa a equipa da casa, remate de Diogo Batista, toca Samu, grande defesa. O Maria, rubro verde, tem sido assim que o Marítimo tem classificado as viagens que os adeptos têm feito longe dos barreiros. Muitos poderão viver no continente, mas há alguns certamente que fazem a viagem até ao continente para ver o Marítimo jogar, e agora Platini tem no pé direito a grande oportunidade de fazer e matar o jogo, mas atira ao ar. Lançamento para o Penafiel, vai com tudo, o Penafiel não tem rec para colocar diretamente na grande área, portanto o lançamento é curto de João Silva para Robinho. Robinho olha para a área, vê muitas camisolas vermelhas, são companheiros, Pentei e Gabriel Barbosa pode atirar, Samu! Que grande defesa de Samu, outra vez um capseamento certeiro de Gabriel Barbosa. Salva de novo a equipa do Marítimo, insiste o Penafiel, que grande intervenção de novo de Samu. O Marítimo defende com quase todos o seu Platini, fica mais esticado na frente, Miguel Maga atira o cruzamento, corta, no entanto o Guirassi, o Marítimo sai com um perigo para contra-ataque, 3 contra 2, porque relevado é adversário também, toca o Edwin Pinheiro, o Penafiel volta a estar na grande área, João Silva tirou o cruzamento, é remato, o Tente! Que míssil de João Silva! Francisco Cano não consegue ligar, passo pela Platini, Gabriel Barbosa não consegue ganhar também a Tomás Domingos, melhor lateral direito, Ruben Pereira está na frente, já é ponta de lança improvisada do Penafiel, já não vai recuar. É livre. Livre e pode ser um dos últimos lances de perigo. Manuel Valdé pergunta a Hélder Cristóvão se sobe à área. Vai bater Leandro Teixeira diretamente para a grande área. Estão lá sete jogadores do Penafiel, a bola vai para junto de João Miguel, para o segundo posto, deixa correr, vai ainda tentar controlar, mas esta é uma zona do relevado em que a bola não para, para sim o jogo, grande festejo por parte dos jogadores irresponsáveis do Marítimo. Esta jornada 32 da segunda liga, Penafiel 0, Marítimo 1.